Bora lá então, né? Corridinha aqui, ó. Lake Flaccid? Sério que é um troço do Flaccid, né, véi? Digamos que ele é molengo, né, véi? Macreno, véi? Ih, rapaz, a galera agora se animou, hein, pra jogar aquele gitarzinho aqui. Ah, agora sim, gente. Agora a galera animou a entrar, hein. Aí eu vi vontade. Uau, ajuda aí, véi. Ó o Patrick, o B... Ah, o Patrick BR Gamers, será que era o B... Ah, sai fora, véi, sai fora. Saiu! 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 O Matt Ferreira, Matt Ferreira DC, ele tomou DC, véi, oxi. Putz, véi, André Canário tá aí hoje, véi. O grande André Canário, é isso aí, véi. Vamos lá, começa logo. Tem que esperar o grande Patrick, né? Olha só, galera, ó. Deixa uma mensagem nos comentários enquanto isso pro Patrick. O Patrick? É, sério? Segundo o Jokerzinho, ele é o Carbonemes, né? Oxi. Ih, rapaz. Mas quando ele entra, ele chega outro. Não, não pode, véi. Não, não. Matt Ferreira tá lá, véi, só esperando a vaga dele. Ele é aquele cara que não desiste nunca, tá ligado? É o Carbonemes, né, véi. Ele foi o cara que caiu e tá aí, ó. Tá de volta, né, gente? Isso é uma filosofia de vida, né? Nunca desista. Nunca. Jamais. Jamais, véi. Jamais, never. Não, rapaz. Cara, mas será que essa parada é automática, véi? Tem uns All Ride insano ali. Ó, vamos ver lá, ó. Enche de XF. Ih, senhor, o que saiu, rapaz. Ih, rapaz. 3, 2, 1, olhando. 59 segundos é o recorde, hein, véi. Ih, sério, véi. Sério. Vamos bater esse recorde, véi? O que você acha? Bora, véi. Bora. Bora. Eu podia hoje, galera, eu podia apostar no canário, eu podia apostar no Mike, mas vocês acham que eu vou fazer isso? Não, eu não vou fazer isso, véi. Vou apostar em mim mesmo. Nossa. Eu não quero ser leviano, gente, eu não quero ser leviano. Bora. Se você... Ah, se você não apostar em você, quem vai, né, véi? Quem vai, né, véi? Os caras aí, se eu for os hacks aí, vuxi. Bora. Com certeza. Se bem que o canário é de hoje. Ai, ai. Bem, as músicas. Olha a autoconferência aqui, ó. Que belas músicas, véi. Cansou ainda sem a da vitória. Fui. Nossa. Tô em primeiro, né? Nem mais. Ah, começou a explodir já, véi. Me ajuda aí, véi. Ah, o André Canário já tá em primeiro, ó. Como assim, véi? Como assim? Nem começou ainda. Eita. Meu Deus do céu, quem tá em primeiro sou eu. É nada, véi. É ele. Sou eu, sou eu, sou eu. Sai daí, eu vacilo. Ah, por que o meu carro não foi, gente? Ah, ele já me passou, véi, lá, véi. Ele me passou, véi. Não. Ah, para com o cholo, véi. Beleza. Peguei aqui, ó. Nossa. Que curva foi essa? Que curva foi essa? Curva errônea, gente. Curva errônea? Muito errônea. Ah, véi. Olha esses postos inquebráveis. Me ajuda aí. Quem tá em first, véi? Quem tá em first? Não sei, véi. Tô em terceiro. Ah, o André Canário já... Ah, que isso, galera. Que que é isso? Para com o cholo, véi. Esse cara não tem vida, véi. Olha o cara, véi. Grande Murilo Marmita. Depois eu te arro, rapaz. Depois eu te arro. Olha lá. Olha, deixa ele, véi. Ele é curto e tal da Marmita insana, tá ligado? Sério? É, ué. Vai. Eita. Carbonemes, véi. Meu Deus do céu, que loucura é essa, véi. Meu Deus, véi. Meu Deus. Nossa, sim, véi. Caralho, é difícil essa parada, hein? Pô, mas o meu ele já saiu todo dislike ali na segunda, no segundo All Ride, véi. Eita. Se concentra que a parada é insana, véi. Olha, agora eu peguei, ó. Peguei de segunda. Para de capotar, cara. Boa. Que loucura, gente. O All Ride me prejudicou, hein? Fala sério. O All Ride flácido, véi. Sério? É, mas você não tá em primeiro, né, véi? O Canário tá em primeiro, poxa. O cara é o tal do bichão, hein, véi? Esse é o bichão, hein, gente? O cara é o tal do bichão, hein, véi? Não tem o que dizer, né, gente? Não tem, não tem. Não tem, véi. Não tem... Nossa, não tem, véi. Não tem A nem B, né, véi? É Canário e pronto. Eita, pô. O que que é isso? Tem alguém falando? Tem alguém roçando no microfone, hein, gente? Ah, chora, rapaz. O cara tá falando... Alô, oi. Alô, oi? Alô, alô, oi, oi. Beleza. Não, não, véi. Tava indo bem. André Canário errou, agora ele acertou. Errou. Errou. Vamos lá, véi. Curvas insanas aqui, véi. Se é que eu entendo, véi. Sério? Com certeza. Isso, mano. Vai. Vai, 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 vai. Eu tô super feliz, véi, com a minha posição aqui, véi. Calma, calma, calma. Terceira posição, né, gente? Aquela, assim, de raiz, né? Ó, os caras errando tudo aqui, véi. Os caras tão tudo errôneos aqui, gente. Sério que eles tão tudo errôneos, véi? Oxe. Vai, 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 vai. Ah, errei. Pucha vida. Não acredito, véi. Que foi um erro besta, assim. Boa. Sério que foi um erro bobo, véi? Sério, véi? Não. Rapaz. Eu tô, eu tô insano aqui, ó. Olha que tentava quem tá primeiro lá, véi. Eu nem quero ver, véi. Nem quero ver hoje. Vai logo. Ah, de novo. Errou o All Ride, véi. Não, não. Errou. Pior que o André Canário tá errando também, véi. Pior, né, véi? Aproveita a sua chance de ser feliz, Mike. Sério, véi? Sério que essa é a minha chance que eu esperava? É. Se o grupo tá assistindo, véi. Coitado, véi. Ele tava assistindo. Poxa, eu queria tanto correr nessa corrida insana aí, véi. Agora, agora sabe o que você faz, véi? Bota a pipoca no micro-ondas e assiste, véi. Assiste, ó. Porque são três voltas e estamos... Olha só quem passou do Canário. Ai, 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 velho. Que loucura, hein, véi. Grande Canário, meu brother. Só que é coisa pra uma vez na vida só, hein, véi. Uma vez na vida, véi. O dia em que o Canário caiu, hein, véi. Poxa. Boa. Agora vamos assistir, né, gente. Poxa, sim, véi. Você já terminou? Terminei, véi. Caraca, você foi muito rápido, véi. Que loucura, hein. Você tá em segundo, ó. Tô em segundo, véi. Vai, me acompanha, véi. Me acompanha, joga aquela fezinha assim, porque os caras tão na cola, véi. Aquela fezinha de raiz, véi. Sério? Ó, ó, ó. Curvinha insana aqui, ó. Não. GG. É só eu passar de primeira esse, véi. Grande, ó. Grande, ó. Ó, eu já venho pra cá, ó. Já venho aqui, ó. Ó, tunadão. Sério que você pegou o jeito, ó. Você pegou, assim, o jeito da coisa? Peguei o jeito, né, véi. Ó, dá aquela freadinha de raiz aqui, ó. Pra não... Isso aqui é o famoso engana-trouxa, né, véi. Ó. Foi, bateu. Tipo, tipo, caiu no conto, né, véi. Caiu no conto, acerte. Nossa. Olha lá, véi. Vai, vai, vai. Será que vai? Ih, vira o carro. Não dá, véi, não dá. Puxa vida. É isso que me prejudica, Mike. O negócio é automático, mas essas coisas, assim, não dão um pouco de certo. Acontece, né, véi. Essas coisas acontecem. Agora vai, hein. Olha lá. Uh, rapaz. Saiu pela culatra, hein. Quarto não, véi. Não, quarto não. Saiu pela culatra. É o terceiro, gente. É só concentrar, ó. Você tá em segundo agora. Tá em segundo, véi. Vai, 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 vai. Vai. Isso, rapaz. Pegou. Pegou. Perfeito, hein. Beleza. Foi. Aí, concentra, véi. Concentra, véi. Não. Ah, véi. Pegou muito lá embaixo, véi. Assim, na lasquinha, véi. Nossa, olha. Aqui, assim, faltou aquela lasquinha. De boa. Eita, porra. Cuidado com a contagem, hein, ó. De boa. Olha aí. Isso. Foi. Perfeito. Vai. Sobe essa... Boa. Aê, boa, garoto. Não explode. Olha o fim. Olha o fim. O dia que o Yoshi ganhou no Canário. Oxê. Olha o cara, véi. Corrida grande e longa. Como eu diria... Cadê o Canário, véi? Sério, ele ganhou de mim, véi? O Canário terminou, véi. Tá só assistindo agora. Uxi. Ganhei dele, hein, véi. Sério, véi. Sério, cara. É, galera. Isso aí vale aqueles... Aqueles 4 mil likes, né, de sempre, né, galera? Olha só, hein. 4.955. Uxi. Ih, rapaz. Acho que alguém vai tomar INC, hein, véi? A turminha do Balacobaca, hein, véi? Acontece, né? Olha o cara. Falou que eu treinei. Ele acha que eu tô treinando competitivo, competitivo. Ah, o competitivo, galera. A gente discutiu e percebeu que não faz sentido nenhum. Não faz. Não faz nenhum sentido, gente. Não faz porque é leviano, né, véi? É leviano. Partidas levianas não são agradáveis, né, gente? Nem um pouco, né, nem um pouco. Murilo Marmita, ele saiu, véi. Foi lá comer a marmita dele, né, véi? Com certeza. Tá esfriando, né? Não dá? Mas não dá, né? Aquele Lake Flacid de raiz, hein, véi? Lake Flacid? Eu não entendi esse título, mas tudo bem, véi. Tudo bem. Pior, né, véi? O que vale, assim, né? É a vitória, gente. É a vitória, né? Que loucura. Eu ganhei milzinhos. Hum, milzinhos. 500? Ah! Eu perdi mil em aposta. Oxi. Oxi, velho. Pra onde? Decepção. Ó, Henrique. Uh, o cara levou tudo ali, hein? 5 mil, véi. Rapaz. Rapaz. Eu ganhei, levei quentinho. Hum! Então é isso aí, galera. Até a próxima, Alan. Falou! Falou!